Seguinte, antigamente eu simplesmente abriu o jogo e ia jogar. Nunca procurava ou estudava nada sobre War Thunder. Então eu sempre tive curiosidade se existia algum tipo de glitch ou bug, ou alguma forma de conseguir Golden Eagles ou Premium de graça. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as formas de conseguir Golden Eagles e Premium de graça no War Thunder. Antes de explicar pra vocês os métodos, tinha que deixar avisado que são poucas e difíceis maneiras de conseguir. Até porque é através de compra de Golden Eagles que a Gaijin se mantém. Então criar vários métodos pra conseguir isso de graça, seria um tiro no pé da própria empresa. A primeira forma é com apostas. Quando você faz o login você ganha uma bonificação. Nessa bonificação você pode ganhar uma aposta. E a recompensa dessa aposta podem ser a Golden Eagles. Existem 3 apostas de Golden Eagles no jogo. E nelas você tem que destruir no mínimo 3 veículos inimigos. É aconselhado fazer isso usando tanques. A aposta que dá mais Golden Eagles tem 25 estágios. Isso é muito. Porém destruir apenas 3 inimigos não é uma missão tão difícil assim. O grande empecilho é ganhar essa aposta. Eu jogo desde 2018 e nunca ganhei. O próximo método é o mais simples. E depende somente de você. O método é participando dos eventos e vendendo as recompensas no Marketplace. Recentemente saímos de um evento na qual a recompensa era um avião, um tanque e um navio. Foi um evento muito difícil. Mas quem conseguiu completar e ganhar algum veículo. Conseguiu vender esse veículo por pelo menos 50 dólares no Marketplace. 50 dólares é muitos dias de prêmio. Esses eventos não acontecem constantemente, mas pode ficar tranquilo que assim que tiver um novo eu vou avisar aqui. O terceiro método é com links para amigos. Basicamente você manda um link para um amigo e se ele criar uma conta usando o seu link e chegar até o nível 5, seja de avião ou de tanque, você vai ganhar Golden Eagles. Você pode se autoconvidar e ser esse próprio amigo. Porém é o método mais chato e demorado de se ganhar Golden Eagles. Mas é de graça. Nos tutoriais de iniciantes, aqueles que o próprio War Thunder te ensina como que funcionam as partidas aéreas, terrestres e navais, você também pode ganhar Golden Eagles. Equivalente a um dia de prêmio, o que pode te ajudar a alcançar o nível 5 em uma nova conta. Sem dúvida esse é o método mais chato e mais demorado de se ganhar Golden Eagles. E eu acho que também não vale a pena, mas é um método de graça. Tem alguns métodos bem underground, que não vou me aprofundar muito porque creio que envolvam muita sorte e não sejam acessíveis para todo mundo. Mas eu vou dar uma breve listada aqui. O primeiro é que o War Thunder tem skins, assim como o CSGO, né? E tem skins para tanques, desenvolvidas pela Gaijin e pelos próprios jogadores. Assim como o CSGO, você pode criar sua própria skin e se elas forem aprovadas, você pode ganhar Golden Eagles com relação às vendas dela. O outro é que no canal oficial do War Thunder, existe um quadro chamado Thunder Show, que acontece semanalmente. São clipes enviados por jogadores e se seu clipe for selecionado, você pode ganhar 5 mil Golden Eagles. Para promover esse vídeo, a Gaijin também dá mil Golden Eagles para o melhor comentário desses vídeos. O próximo método é que existe uma wiki do War Thunder, assim como uma wikipedia que já conhecemos. E os contribuintes dessa wikipedia ganham mensalmente de 500 a 800 Golden Eagles. E se você for um criador de conteúdo e se seu conteúdo for aprovado pela Gaijin, você pode se tornar um parceiro e ganhar 30 dias de prêmio e 10 mil Golden Eagles. E é o que eu estou tentando ser, mas no meu caso também tem a questão de tentar ajudar a comunidade que já é pequena. Esses foram todos os métodos até o momento. O dólar está caríssimo e colocar Golden Eagles é uma facada, então compartilha com seus amigos aí para a galera ficar informada.